E aí torcedor, hoje quinta-feira, vamos falar do Verdão? Bora lá então! E aí torcedor, lisca doido é do Verdão, veio do hospício pra ser campeão. É brincadeira galera. Eu queria pedir pra vocês, torcedores palmeirenses, que ainda não são inscritos no canal Porco Raiz, se inscreve aí embaixo, dá aquela força pro canal, ativa o sininho das notificações pra receber todas as nossas novidades, dá um like maroto para o fortalecimento do Porco Raiz, a gente tá precisando muito. Compartilha, comenta, essa brincadeira que eu fiz antes aí eu vou contar agora no decorrer do vídeo. Não perde, assiste o vídeo inteiro que tem muito conteúdo da classificação do Palmeiras na Copa do Brasil pra semifinais. Então torcedor palmeirense, antes de falar da classificação propriamente dita do Palmeiras batendo o Ceará, empatando com o Ceará, porém na soma dos resultados conseguimos a classificação, eu queria falar um pouquinho dos eliminados da rodada, né? Porque a gente não pode deixar de dar aquela zoadinha básica nos antes, né? Então o que ficou muito marcado foi o Lisca saindo pra galera no meio da rua depois de ter classificado o América e saiu parecendo um doido até porque ele é Lisca doido, né? E a galera cantando, Lisca doido é do Verdão, saiu do hospício pra ser campeão. Uma coisa assim completamente inusitada, né? Esse Lisca realmente é muito doido. Agora o mais interessante é que a galera toda que acolheu o Lisca naquele momento tava tudo sem máscara e o próprio Lisca também tava sem máscara. Será que eles não pegam aí um Covidzinho e facilita a nossa vida lá na frente? E os outros antes que também foram eliminados foi o nosso querido, grandissíssimo, amado, maravilhoso, superior e que detém todos os títulos mundiais e internacionais e vai participar da Champions League no ano que vem, Flamengo. Ei, Flamengo! Ah, garoto! E o Internacional, outro vermelhinho que saiu na porrada contra a galera do América. Os caras não se contentaram com a derrota e quiseram acertar na mão. Esses antes não tão é com nada, viu? Vamos falar do Palmeiras que a gente ganha mais. Então, torcedor, vamos deixar um pouco esse papo de antes pra lá. Vamos falar um pouco do nosso Palmeiras e do primeiro tempo lá contra o Ceará no Castelão. O que eu achei do primeiro tempo do Palmeiras? Achei que o time começou um pouco nervoso, como todo o começo de jogo, né? Até por ser uma decisão, começou nervoso, tomou um calorzinho ali do Ceará logo no começo. O Renan teve uma dificuldade ali pra tirar uma bola dentro da área. Foi uma bola, duas bolas, acho que umas três jogadinhas que o próprio Ceará deu uma assustada ali no Palmeiras, né? Mas depois disso o Palmeiras começou a encaixar o time e começou a partir pra posse de bola, pra ter domínio das ações e pra ir pra frente também. Não pra ficar só se defendendo, se resguardando dos ataques do Ceará. O Palmeiras começou a dominar a partida, começar a comandar o jogo e as ações e partiu pro ataque. Tanto que partiu pro ataque, que aos 26, né? 26 minutos, o Veiga sofreu aquele pênalti, aquela travada que deram ali na perna. Ele caiu, o juiz já apitou o pênalti e o Veiga obviamente bateu da melhor forma possível, como ele sempre bate. Normalmente bate no meio, dessa vez bateu no canto esquerdo do Braz. Braz pra direita, bola pra esquerda. Gol do Rafael Veiga que vem numa fase esplendorosa. Falar o quê do Rafael Veiga, não é verdade? E aí o jogo seguiu, o Palmeiras continuou comandando as ações, continuou pressionando o Ceará. O Ceará não conseguiu efetivar nenhuma jogada de perigo, de risco pra meta do Everton. E o Palmeiras então foi embora, foi pra frente. O lance chato do primeiro tempo é que o Zé Rafael não aguentou o tranco, não aguentou o tornozelo. Desabou em campo e aí foi substituído pelo digníssimo Ramírez, aposentado do nosso time. Mais do mesmo, ou seja, infelizmente não colaborou com o time na Ramírez, mas faz parte. E nos 49 minutos nós achamos o segundo gol do primeiro tempo. Aquela bola enfiada do Lucas Lima na transversal pra dentro da área. E aquela letrinha do Rafael Veiga, que é brincadeira, hein Rafael Veiga? Que fase meu colega? Eu fiquei sinceramente com muita dó do Fernando Pras, até porque o Fernando Pras é ídolo e sempre vai ser ídolo do nosso Verdão. E o Fernando Pras fez aquela cara de caramba, olha que absurdo que vocês me fazem passar. E esse foi o primeiro tempo. Aí a gente vai pro segundo tempo, né torcedor? No segundo tempo o Ceará veio com uma nova postura e o Palmeiras também deu aquela acomodada básica que sempre dá pra administrar o resultado. Já estava 2x0, 5x0 no placar, ambos os placares somados, né? Então 5x0 é uma vantagem muito difícil de tirar. E aí o Palmeiras tirou, tirou o pé e ficou mais na manhinha. E o time do Ceará, obviamente, que veio crescendo, veio crescendo. E aos 11 minutos, teve aquela belíssima jogada do Ceará ali pela esquerda, uma triangulação rápida, de aproximação. E aí termina naquela batidinha do Vina perfeita, pegando o Everton sem condições de segurar. Então foi um golaço do Ceará, o gol do Vina. Um baita de um gol. Logo depois do gol do Vina, já estava até preparada uma substituição ali na beira do gramado. Substituição essa que tirou o Rafael Veiga. Deixa eu ver quem mais que saiu. Saiu o Rafael Veiga pra entrar o Lucas Esteves. E saiu o Aníbal pra entrar o Marcelinho, atacante. Eu achei que, de repente, o Abel poderia segurar um pouco essa substituição, já que tinha tomado o primeiro gol. Com a saída do Veiga, o time perdeu muito em criação. E aí ficou complicado de segurar o Ceará, que já queria mais gols e estava embalado. Então perdendo a criação, perdendo o meio de campo, com o time do Ceará vindo pra cima, ficou complicado. E aí a gente toma, então, o segundo gol do Ceará, que foi aos 17 minutos, né? Aquele gol do Thiago de cabeça. E aí ficou muito complicada a situação. O Abel, como já tinha perdido o meio de campo, não teve outra saída a não ser fechar o time. Aí ele colocou o Gustavo Gomes pra fazer aquela linha de 5 atrás, né? 3 zagueiros, mais os laterais. E aí fechou. E a partir daí, o time começou a dar uma segurada. Começou até tentar um contra-ataque. E o Ceará não conseguiu vir pro Abafa. Não conseguiu vir dar calor no Palmeiras. Até porque não tem qualidade técnica suficiente pra isso. Então, o jogo não passou dos 2x2. Eu gostei do jogo do PK. Achei que ele se empenhou um pouco mais. Não que ele esteja perfeito, longe disso. Mas pelo menos, teve uma bola que ele perdeu no ataque. Correu pra recuperar. Então, o menino deu um gás. Parece que está demonstrando vontade. Está querendo voltar pra o que era o PK no campeonato paulista. Quando jogava infinitamente melhor. Fora isso, parabéns pra toda a equipe do Palmeiras. Conseguimos trazer a classificação. Conseguimos trazer 7 milhões dentro da mala. Feliz da vida. Isso é muito bom. E eu acho que cumprimos a nossa missão lá em Fortaleza, no Castelão. Então, aproveitando, torcedor. Eu queria convidar vocês pra nossa live de hoje às 20 horas. Vamos fazer live agora. Eu e o meu amigo Diogão. Diegão, desculpe. Todas as quintas e segundas-feiras. Portanto, depois dos jogos. Jogos, né? Pra comentar o pós-jogo. Pra comentar o jogo que vai acontecer no fim de semana. E na segunda, a mesma coisa. Então, a nossa ideia de momento é fazer duas lives semanais. Eu e o Diego, lá do Torcelouco, o meu camarada. Tamo junto, o Diego. Vamos, então, agora para os abraços de hoje. Um abraço lá pra Meet. Eu não sei se é Meet ou se é Might. Mas, vamos lá. Meet de Pernambuco fez aniversário ontem. Ela me pediu abraço ontem. Mas, como eu não postei mais vídeos, o abraço fica dado aí, Meet. Parabéns pra você atrasado. Pro Jair, lá da Vila Matilde, de São Paulo, na Zona Leste. Pro Dirceu, de Palmital, interior de São Paulo. E pro Marcelo, de Tijucas, no Sergipe. Um grande abraço da família Palmeiras. Estamos juntos. Queria agradecer vocês pela participação, pela audiência, pela paciência. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui! Música 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 A CIDADE NO BRASIL